E aí gente, quero avisar que eu não voltei com a minha voz, esse aqui é o segundo vídeo do dia pra garantir que eu não tenho problema com a monetização. Esse vídeo aqui é tirinhos, quadrinhos e imagens que todo mundo gosta, então, bom, pode parar tirinhas. Agora quando estalar os dedos você vai acordar e não vai se lembrar de nada. Eita, sono pesadão. Acorda menino! Capivara do céu, o que que eu fiz? Muito bem garoto, qual o seu poder? Eu como muito, e não engordo nada. Isso é incrível! Estou dentro? Não. Samy, cadê você? Comecei o trabalho faz uma hora. Sossega Wesley, tô fazendo as unhas, você é muito nerd. Eu posso até ser nerd, mas pelo menos minhas unhas nascem sozinhas. Então Wesley, vermelho ou azul? Depende. Como assim depende? A vermelha, é de morango ou cereja? Sabe fazer conta? Não. Contratado. Não se preocupe, a sua altura está perfeita para uma criança de 11 anos. Doutora, eu tenho 22. A casa caiu, capitão, os homens vão pegar a gente! Me dá um teclado rápido. Tô indo. Tá na mão. R-I-P-A-Z-H-A. Cacetada! Falou seus otários! Eu não sou bonito o suficiente pra você. Eu só me importo com o que você é por dentro, coxinho. Frango. Só frango? Sem catupiry? Sim, algum problema? Eu acho que a gente não deveria mais se ver. Estou vendo ele, é o psicopato. Devo atacar sozinho ou guardar os reforços? Bem, as chances de você ser morto por um pato são extremamente baixas. Ótimo, mas nunca zero. Quê? Alunos, vou precisar sair uns minutos. Leia uma página 25 e resolve o exercício enquanto estou fora. Amiga, quer jogar stop? Mano, vamos esconder a mochila do Kleber. Eu escolhi um aluno para anotar o nome de quem fica bagunçando ou conversando, ouviram? Isso quer dizer que... Eu fui treinado para resistir todos os tipos de tortura. Nunca vou contar. Cap Kleber, pega o machiolate. Ok, chefe. Esse machiolate de hoje nem arde, hein? Não é o de hoje. Eu conto, eu conto! Do que você mais sente saudade no mundo como ele era? Não sinto saudade de nada. O mundo acabou, amigo. As capisvaras acabaram com tudo. Ficar a manhã do passado é para os fracos. O que eu mais sinto falta dos rodízios de pizza? Por um anúncio no início dos vídeos foi um sucesso. Alguém tem outra ideia para nos deixar mais bilionários? Eu! E se colocássemos dois no início, vários no meio e um no fim? De cada vi... É do prelo! Ah! Esse é o caso comum de morte por causa de pano de prato como pano de limpeza. Morte? Mas ele tá vivo! Não por muito tempo. Olha lá, a mãe dele já sentiu a perturbação na força. Anota aí a hora da morte. Caraca, vamos avisar, dá pra salvá-lo ainda. Não, mano. Não atrapalha, não. Deixa acontecer naturalmente. Olá, meu nome é Momofuku Ando. Sou inventor. Eu criei uma comida revolucionária que eu chamo de macarrão instantâneo. Instantâneo? Tipo, na hora? Isso é incrível! É só pôr algo em menos de um segundo e já tá pronto. Quero! Na verdade, demora três minutos pra ficar pronto. Tira esse merda da minha frente. Eu acho que não dá pra pular. Se você não tentar, nunca vai saber. Tem razão! Ah! Pelo menos agora você tem certeza. Coé, Miranha. Seja bem-vindo, meu comparsa. Mó satisfação de ter no clube. Valeu, borracha! Caramba, quanta gente maneira. Que é o mais top daqui? Com certeza o Capitão Brasil. O cara livrou e encontrou as pessoas de serem infectadas por um vírus mortal. Misericórdia! Ele realmente fez isso? Sim, sem sair de casa. Caraca, meu irmão, o maluco é brabo. Mãe, posso pular de bang jam com os meus amigos? Nem pensar, Patrick. Mas mãe, todos os meus amigos vão. Ah é? Se seus amigos pularam de uma ponte, você vai pular tão... Miserável. Essa é a triste história de um homem que fingia ser uma estátua pra ganhar dinheiro. Todos os dias ele ficava ali parado. Mas ninguém lhe dava sequer uma moeda. Porque ele fingia tão bem que todos pensavam que ele realmente era uma estátua. Meu jovem, lembre-se. Não importa o tamanho do oponente. Sempre dê o seu máximo. Ok, mestre. Ai, me lasquei. Ah, que ódio que eu tô. Calma, mano. Usa essa bolinha de estresse e vai passar rapidinho. Obrigado, cara. Essa bolinha funciona mesmo. Tô bem melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri